Oi, oi, meus amores! Tudo bem, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou levar vocês comigo nesse dia. Confesso que eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho duas opções, mas vocês aí já viram no título, né? O que eu fiz e tal. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de clicar no gostei, tá bom? Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. E o nosso Instagram fica aparecendo aqui na tela. Vão lá seguir a gente, hein? Tô quase chegando a 10 mil, gente. Falta pouco. Então é isso, bora pro vídeo. Gente, por que eu tô confusa? Minha mãe ia em venda nova, daí eu ia com ela já comprar os meus kits de mantimento. Mas ela ainda não deu notícia, não deu certeza, porque minha mãe é assim, gente. Ela não planeja nada, ela é assim. Acordou com vontade e vai. Então ela ainda não me falou se vai. E eu recebi uma... Não é recebi, né? A minha seguidora daqui do condomínio. Pra quem não sabe, eu tenho uma seguidora que mora aqui. Eu não sabia. Ela começou a me acompanhar e tal. Tem até vídeo no canal dela vindo aqui em casa. Daí ela me chamou pra gente tirar foto. Então assim, ou eu vou em venda nova ou eu vou tirar foto. Mas é isso, gente. Eu vou levando vocês comigo. Eu acabei de lavar meu cabelo, porque tava precisando. Hoje eu não fiz nada, só... Lavei mesmo com shampoo da Natura, que é muito bom. Shampoo e condicionador da Natura. E aí o quarto fica uma pequena zona, né? Vou organizar aqui o quarto. E é isso, gente. Eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então, bora. Tchau, tchau, tchau. Agora minha mãe acabou de me ligar falando que vai e já tá quase na hora dela chegar. Não, tipo, já tá na hora e eu ainda não tô pronta. Porque, né, ela... Gente, minha mãe não existe. Sério, ela não gosta de programar nada. Aí tudo dela é assim, por impulso, sabe? Ah, eu não vesti nem roupa, gente. Já volto. Bom, meus amores, então é isso. Já tô indo. Olha, eu deixando pra trás o meu carregador. Já tô indo. Aí, quando eu chegar na minha mãe, eu gravo mais pra vocês. Vou passar uma comiquezinha, né? Porque... Mas o dia que a gente arruma o cabelo, nem precisa passar maquiagem, né? A gente já fica bonita. Mesmo sendo feia. Então é isso, eu já tô atrasada. Bora. Gente, acabei de chegar na minha mãe. Vou comer um pouquinho, olha. Ela fez uma comidinha gostosinha. E é isso, gente. Aí daqui a pouco a gente já tá indo. Vou comer rapidinho. Mel já tá no fogo, né? Precisa nem falar. Já estamos indo agora. Minha mãe tá aqui. Ela também vai gravar pro canal dela algumas coisinhas lá na rua. Então, vamos no canal da minha mãe. E vocês sempre me perguntam qual que é, gente. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá bom? O canal dela, que ela também vai gravar coisinhas lá. E eu vou ver se eu compro o meu negócio de mantimentos. Já vai gastar. Já vai gastar, gente. Então é isso. Bora com nós. Gente, eu passei na minha caixa postal. Não tinha nada. A gente tá aqui chateada, hein? Porque eles não estavam mandando nem cartinha. Nem cartinha não tinha na minha caixa postal. Tava vazia. Daqui a pouco eles vão cancelar, porque não tá tendo nada. Estamos aqui na lojinha de R$2. Ó, já estamos comprando já. Minha mãe tá aqui. Olhando umas coisinhas. Né? Chegar em casa, a gente mostra pra vocês. Olha aqui o que vocês ficam falando pra eu colocar no meu fogão. Esse aqui é alumínio. Ele já é próprio do tamanho do fogão. Pra colocar. Agora eu vim aqui na loja do 10. Gente, olha o tanto de plaquinha. Que bonita. Gente, eu acho muito bonita essas plaquinhas. Essa aqui é R$7. Eu tava querendo umas de cupcake. Bonitinho. Já viu as de cupcake igual da Dani? Nossa, mas essas aqui são muito lindas, sério. E é R$10, gente. Aí as menorzinhas são R$7, que nem essa daqui, ó. Olha esses negocinho também. Muito fofo, né? Os porta-retratam também R$10. Acho que aquelas nuvenzinhas também acendem. É, é de acender, né? Já tá estrelinho, né? Um monte de coisinha. Acende também. Né? Ah, tem uma bonieria lá. Também. Tá pequenininha, né? É, é da menorzinha. Vamos ver o que tem aqui hoje, gente. Eu sempre gosto de passar aqui nessa lojinha quando eu venho aqui. Porque ela costuma ter umas coisinhas bem legais. Tem chinelo, mãe. Chinelos. Passando em outra loja. Gente, achei esse negocinho bem baratinho. Ela tava com a minha mãe R$5, R$3. Muito bonitinho. Olha esse aqui, R$4. Depois, quando a gente pegar o buffet... Ai, eu tô tão ansiosa. Ai, que raiva. Dá vontade de comprar esse mês. Ah, é o kitzinho também. Ah, também você pode comprar três vermelhos. Já fica um kitzinho também, né? Muito bonitinho esse. Também vou comprar uns porta-retrato também. Que fica bonito também, né? Mas em cima do buffet, um porta-retrato. Nossa, olha esse. R$35, R$35, bem bonito. Esses assim também são bem bonitos. De vidro, né? É. Pudim também. E o que que põe aqui? Os fogos que... O que que é esse bolinho, né? Os mini bolinhos. Que doido, gente. Da hora, hein? R$60 também. Mas é a boleira, né? R$74,95. Ah, é. Ele é mais de tantos, né? R$60 é mais de algumas quantidades. Ah, então tá na promoção, né? R$74,95. Ah, é. Por R$60. É a boleira também, né? Meu Deus. Gente, olha que legal essa daqui. Nossa, ela já vem com as forminhas, olha. As forminhas de silicone. Nossa, achei muito top. R$30,00. Bem legal. As minhas são das aquelas ali, que não vem. Porque na época nem tinha dessas, né? Inventaram agora. Só esperou eu comprar as outras pra inventar essas. Que raiva. Ai, eu não vi nada aqui, gente. Que me atraiu. E olha que vocês sabem que eu gosto de tudo. Sempre levo alguma coisa. Na época eu já tô sabendo que eu vou gastar R$80,00. Então eu tô, né? Com o quê? Com os kits de mantimento. Onde você vai comprar? Lá no lojão. Na minha esperança é que lá tenha. Sempre teve, né? Só faltou de não ter. Ai, eu tô mais econômica. Sabia, gente, que não ia ter? Eu tava sentindo, velho. Quando é pra me comprar, nunca tem as coisas que eu quero. Não tem. Então, me ferrei. Resumidamente. Porque não tem outro lugar aqui que tem. Não tem mesmo. Eu não vi lugar nenhum. Só tem essas aí. Preta, branca. Eu não quero ir assim. E essas outras, né? Que são redondinhas. Eu nem quis olhar mais nada na loja. Já vim embora. Nossa, eu odeio. Quando eu saio pra comprar alguma coisa. E eu não acho. Sendo que todas as vezes que eu vim. Eu fui, acho que, três vezes na loja tinha. A vez que eu falo. Agora eu vou comprar no tempo. Quem mais é assim? Eu fico muito, muito chateada. Né, mãe? Ai, gente. Gente, tô chateada. Passei aqui na Líder. Mas aqui tudo é caro, né? E aí só tem esses assim, ó. E eles são bem mais caros, olha. Aqui vende o kit. Três é oitenta reais, gente. O da Invicta, três é quarenta reais. Não dá, né? Aí não dá. Viemos até aqui na Maricela e não achamos. Né, mãe? Só tem vermelho e branco. Ai, é demais. Mas eu achei mais uma. Aqui tem todas. Há vontade de levar todas. Mas é dezessete reais cada uma. Então tem que ser aos poucos mesmo. Né, mãe? Nem aos poucos não poderia ser, né? Né? Não poderia ser. Gente, eu vou atualizar vocês. Agora eu passei ali em outro lugar. Eu achei os potes. Só que não é o kit, né? Aí lá no BH eu tinha achado os pequenos. Só que eu falei, não vou levar. Porque eu não sei se eu vou achar o grande. Aí agora a gente tá voltando. A minha mãe fica muito estressada na hora. Mãe, eu tinha falado que você traz esse. Se você achar o outro, você pega o outro. Não. Eu fiquei com medo de não achar. Fiquei com medo de não achar. Aí depois eu ia ficar só com isso pequeno. Nossa, o susto. O moço ligou o carro. Foi na hora que barquei. Casa! Acabou que no fim, deu quase tudo certo. Né, mãe? Eu comprei... Eu ia comprar dois kits, né? Porque vem três, aí eu ia comprar dois. Aí acabou que eu comprei dois, vem seis potes. Acabou que eu comprei cinco potes. Falta só um menor. É o kit normal, sabe? Aí quando eu tô chegando em casa eu mostro pra vocês. Porque tem dois tipos de rosé gold. Eu comprei um mais claro. E agora eu comprei só um pequeno. E, gente, tava até falando com a minha mãe. Deus parece que faz tudo certo mesmo. Porque saiu mais barato assim do que o kit, sabe? Porque dois grandes eram quinze reais. E aí o menor, o médio era dez reais e o menor é oito reais. Então ainda saiu mais barato, né? Do que o kit que eu ia pagar. Que eu ia pagar oitenta reais, né? Quinzeis. Então, assim, a gente reclama, mas acaba que no fim, eu saio de tudo. Então é isso. E agora a gente já tá indo embora. Agora eu tô feliz. Gente, acabamos de chegar aqui. Olha a situação. Minha mãe largada no sofá. Descansando um pouco. Nossa, eu também tô bem cansada. Pensar que eu ainda tenho que fazer junto. Bater perna cansa. Gastar dinheiro cansa, gente. Trabalhar pra ter o dinheiro cansa. Gastar ele cansa também. Mas é legal. A diferença é essa. E agora eu vou assistir alguns vídeos com a minha mãe. Porque a gente acompanha as blogueirinhas também, né? Então é isso. Aí quando eu chegar lá em casa, eu mostro direitinho pra vocês o que eu comprei. Porque agora eu já coloquei tudo na bolsa, né? Mas é isso. Gente, acabamos de chegar em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ai, gente. Eu fiquei tão feliz. Que deu certos potes, sério. Eu passei no mercado também. Comprei algumas coisas. Que amanhã eu quero fazer um vídeo legalzinho pra vocês. E aí é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. E o Gê já tá aqui. Puxando no congelador. Tentando achar alguma carne. Isso aí é costela. Tá descangelando. Quê? Tá descangelando. Ai. Amor. Oi. Oi, gente. Tudo bem? Chega dando seu like. Meta de 3 mil likes. Solta o vídeo no like. E vamos bater a meta. Superar a meta. Pra gente dobrar a meta. E essas pulecas lá atrás, gente. Todo dia é a mesma coisa, velho. Ninguém tá vendo. Caçando alguma coisa pra comer. Que difícil. Nuggets. Melzinha. Mãezinha da mamãe. Que tava aqui comendo. Toda descabelada. Que tava na casa da avó. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora. E é isso. Bom. Então isso foi tudo que eu comprei, gente. Ai. Nem acredito que eu tenho os jogos de panela. Gente. Jogo de panela não, né? Jogo de mantimento. Rose Gold. É umas coisinhas tão poucas que a gente fica tão feliz, né? Quando a gente gosta, quer muito alguma coisa. Mas enfim. Então eu comprei mais uma colherzinha dessa, ó. Porque eu falei com vocês que eu quero fazer a coleção. Ainda falta duas. Só que eu vou comprar aos poucos. Comprei essa toquinha, ó. Na lojinha de dois reais. Comprei esse... É tipo uma escumadeira, né? Também na lojinha de dois reais. Comprei esses daqui, ó. Que eu vou fazer tipo de... Jogo americano. Também fui na lojinha de dois reais. Olha como ele é bonitinho, gente. Achei bem bonito. Comprei também essa balinha na lojinha de dois. Comprei esses docinhos aqui pro G, ó. Na lojinha de dois reais também. Olha. Olha, amor. Comprei esse, ó. Cajuzinho. Eu lembrei. E aqui, passei lá no mercado, olha. Ai, foca. Passei lá no mercado. Comprei uma manga, laranja, cenoura. Essas duas. Esses dois refri aqui que o G pediu. Margarina, atum. Pra eu fazer amanhã. É bem legal, gente. Espero que vocês gostem. Cebolinha. Pão. E esses dois salgadinhos. E o meu jogo de matimentas. Que eu nem acredito, gente. Fiquei muito feliz, sério. Igual eu falei pra vocês. Eu peguei dessa cor aqui, ó. Tem o rose gold mais escuro também, né? Que é tipo laranjado. Mas eu peguei dessa cor porque eu achei todos dessa cor. Então eu achei melhor. É que o G já tirou. Olha como é que fica. A gente já tava até medindo ali. Pra comprar direitinho a prateleira. E vai dar tudo certo, hein, né, amor? E aí, igual eu falei pra vocês. O kit ia sair mais caro. Porque essas daqui foi 15 reais. Essas duas foram 10. E essas foram 8,60. 10 e pouquinho, 8,60. Então saiu mais barato ainda do que eu pensava. Então é isso, gente. As comprinhas de hoje foram essas. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, meu Deus, por me proporcionar tudo isso. E meu jogo de matimento. Ai, tô muito feliz. Dá pra ver que eu tô feliz? Então é isso, gente. Agora eu vou preparar a janta. Porque eu ainda tenho que editar esse vídeo pra vocês assistirem amanhã. Então bora. Ah, e uma coisinha, gente. Depois, quando já tiver tudo no lugar, eu vou fazer uns negocinhos pra escrever e colar, assim, tipo, arroz, feijão, né? Tipo tudo. Acho que vai ficar mais bonitinho. Né, amor? Fazer tipo uma arte, né? Vamos chamar, né? As etiquetas. É, tipo umas etiquetas. Ai, vai ficar bonitinho. Ou eu posso escrever no vídeo também. Não, amor. Com aquela caneta que eu tenho. Não, credo. Fica horrível. Com aquela caneta que risca. Fica feio. Fica feio. Não, eu não vou testar, não. Não, ficou feio. Muito pequeno. Não. Eu testo. Não, não é pra testar, não. Eu, hein. Não, não. Já tomamos o banho. Vou enjeitar aqui. Diz que vai fazer o tal do macarrão, hein, gente? Tô até com medo. Aqui já tem um arrozinho. E já vou colocar água, porque já ferveu. E ali eu tô assistindo o meu vídeo. Porque eu também assisto o meu vídeo, gente. E eu adoro assistir. Sério. Eu adoro me assistir. Fica igual uma besta. Ai, Deus. Você gosta de me assistir? Não, você nem assiste meus vídeos. Você assiste todo dia, né? Não, mesmo assim. Você não assiste vídeo, meu filho. Não tem nada a ver com o vídeo. Já estou estreando, gente. Não pode ver nada. Foi fazer fritura só pra estrear o negócio. Mentira. Foi bem fritura. Aí aqui me dá pra ir pra tudo de novo. Aí já passa. Né? Olha o macarrão delícia que eu fiz. Macarrão com presunto, que já sumiu. E... Linguiçinha. Linguiça o quê, amor? Calabresa. Ali tá fritando chignitos. Ali é minha marmita, que todo mundo já conhece. Arrozinho. Temos aqui arroz novinho, fresquinho. Mas daí a gente vai comendo. Velhinho. Vamos fazer um suquinho. Tá branco porque é de limão. Olha a colher nova. Vamos usá-la. Ó. Ih. Temos colher nova. Misturando aqui. Aquele suquinho natural. Natural fresh. Natural da fresh. Que é muito bom. Nossa, mano. Tô caindo. Suco muito bom pra saúde. Tanto que... Ele é vendido a... 90 centavos. Tá no lojado real? Tem duas. É três por dois reais. O quê? Três suco? Aham. Não, nós temos que comprar desse, então. Deve matar até mais rápido do que esse aqui. Puro sódio. Olha isso. Nossa, gente. O de queijo é uma delícia. Mas ele tinha pra caramba. É. E eu ainda vou feitar um pouquinho de... Bip de hambúrguer. E um pouquinho de mandioquinha. E... Um ovo. Um ovo. Que delícia. Tudo é pra jantar. Tudo, tudo. Porque aqui quando a gente resolve comer, a gente come com vontade, né? Não, amor? Olha o tanto de... Tiquinitos que ela vai comer sozinha, velho. Que merda. Só que não, né? Agora vamos de mandioquinha. Pra jantar, gente. Hoje tem gala, hein? Então eu já vou encerrar o vídeo, meus amores. Ai, acabei de engasgar. Com suco de limão, velho. Minha cabeça doendo. Amel. Ai, então é isso. Agora eu vou editar o vídeo pra postar amanhã pra vocês. Já são meia-noite, como sempre. E... É isso, gente. Fiquei muito feliz com as minhas comprinhas de hoje. Muito mesmo. Graças a Deus. E se você gostou, não esquece de clicar no gostei, tá bom? Se não gostou, clica no gostei também. Que ajuda muito a gente. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. E acompanha a gente no Instagram, que tá passando aí na tela. E que a gente tá por lá, postando tudo que a gente faz durante o dia. E você fica coladinho com a gente, beleza? E a palavra-chave vai ser... Potes. É. Pode ser potes. Eu ia falar rose gold, mas pode ser potes, tá bom? Se você assistiu até o final, comente aqui potes. E é isso, gente. Um big beijão. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E oitchau, mãe.